Egito, muçulmanos sofistas prosseguem preparativos para celebrar o nascimento profeta Maomé, quando o país recupera de massacre na Mescrita do Sinai, onde foram mortas 305 pessoas. Na Indonésia, as autoridades na turística Bali aumentaram o alerta de vulcão, com o Monte Antjunga a continuar a sua atividade e a expelir cinzas e fumos. Mianmar, Papa Francisco está em Mianmar num esforço para chamar a atenção do mundo para a crise de refugiados boíngia. No Chile, pelo menos 11 pessoas morreram, 20 outras ficaram feridas após autocarro se ter virado numa estrada nacional. Na Grã-Bretanha, foi anunciado que o príncipe Harry está oficialmente noivo da atriz americana Meghan Markle. No Chile, pelo menos 11 pessoas morreram, 20 outras ficaram feridas boíngia. Obrigado.